E aí pessoal, muito bem-vindo ao canal Elton Tutoriais, seja bem-vindo ao ano 2019, feliz ano novo pra você e eu estou aqui nesse vídeo pra mostrar pra vocês o YouTube Premium eu ganhei uma assinatura por um ano pelo próprio YouTube pra eu usar até o dia 25 de dezembro deste ano eu ganhei no dia 25 do ano passado como presente de Natal e eu ganhei porque eu participo do programa de colaboradores do YouTube então eles me deram essa versão por um ano pra eu poder utilizar já usei aqui um pouco e eu vou te falar pra vocês é muito bom utilizar o YouTube Premium por alguns motivos primeiro, você pode assistir aos vídeos sem exibição de anúncios você pode utilizar o YouTube Music, que é um aplicativo onde você pode tocar músicas que estão no YouTube também sem anúncios e o mais legal de tudo, você pode minimizar a tela, você pode bloquear a tela do celular e ele vai tocar em segundo plano, que é o que muita gente quer que o app do YouTube faça, mas que ele não faça então eu vou mostrar pra vocês aqui, tô aqui na tela do meu celular e vejam só o que nós temos já de cara na parte de cima, o logotipo aparece Premium, porque eu estou usando a versão Premium e aparece aqui Music App, pra eu poder usar o aplicativo de músicas e tem aqui Originals, que são vídeos originais, vídeos protegidos por direitos autorais então o que acontece? aí ele mostra alguns vídeos pagos, que vão aparecer aqui pra mim algum conteúdo privado e lá no Music App, o que acontece? vou clicar nele aqui e ele vai abrir o aplicativo que já está instalado aqui se ele não estiver instalado, ele vai pedir lógico, pra acessar a Play Store ou Apple Store pra você poder instalar então tá lá, as músicas disponíveis separadas por playlist, por autores, etc e tal basta você escolher a de sua preferência ou fazer uma busca pelo seu artista favorito mandar tocar o Play e ele vai tocar, como eu disse, em segundo plano com a tela bloqueada e tudo mais então, esse é o YouTube Premium eu vou deixar aqui na descrição o link pra você acessar essa versão e ver todas as informações lá referentes a pagamento e tal pode ser que na época que você esteja assistindo esse vídeo o valor seja diferente, seja maior, seja menor ou talvez tenha alguma promoção, enfim eu vou deixar o link pra você acessar o site oficial então, o vídeo foi esse, bem rápido mesmo só pra iniciar aqui o ano já falando dando dicas sobre o YouTube e é isso, não esqueça de se inscrever aqui no canal um grande abraço e tchau! tchau! tchau!